Em 16 de março de 2001, foi lançado o filme Enemy at the Gates, no Brasil, Círculo de Fogo. Esta obra conta a história do confronto de dois snipers durante a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. O capitão Vassili Seitassev, do Exército Vermelho, é interpretado pelo ator britânico Jude Law, enquanto que o Major Irving Connish, do Exército Nazista, ganha vida na interpretação do ator americano Ed Harris. O sniper é um atirador de elite que atua para ter todas as condições de êxito para um tiro de precisão a longa distância. O sucesso de um sniper reside na sua capacidade de gerar condições para um tiro exitoso. É a capacidade de antecipação que nos leva ao efeito que desejamos. Este é o grande fator de distinção do pensamento estratégico clássico chinês que viabiliza o sentido amplo de Kung Fu. Aliás, esta é a proposta deste canal. Ajudar cada vez mais pessoas a entender como a estratégia chinesa, que influenciou várias culturas do Oriente, pode nos ajudar através deste entendimento de Kung Fu, que é tão importante para o nosso dia a dia. Para isso, estamos preparando material exclusivo para os nossos inscritos. E caso você queira fazer parte da nossa comunidade, faça sua inscrição. Discutiremos neste vídeo de hoje a cultura da antecipação no nosso encontro de agora, na Vida Kung Fu. Durante a Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho precisava desesperadamente de um herói. Alguém que pudesse encorajar os soviéticos a repelir a invasão nazista. Este herói foi o Asili Seitacev. Os feitos de o Asili são orgulhosamente divulgados e sua fama espalha-se até alcançar a Alemanha, que então decide enviar o seu mais experiente sniper, o Major Kunisch, com a missão de matar o Asili Seitacev. Começa então o duelo entre ambos. Ao longo do filme, cada um busca antecipar o movimento do outro, apresentando assim uma verdadeira aula de antecipação. Tudo isso culmina com a cena final onde Seitacev mata Kunisch. Não considero isto um spoiler por este fato estar nos livros de história. Mas a maneira como a cena foi concebida é excepcional. Ao perceber que Seitacev tinha sua linha de tiro perfeita, Kunisch apenas tira sua cobertura da cabeça e espera pelo tiro fatal. Não esboça a reação. Ele sabe que todas as condicionantes estão presentes para o sucesso do adversário. Nesse momento, não se vê medo nem raiva. Apenas a consciência que perdeu. Aqui é importante entender a importância da cultura da antecipação. Onde o mais significativo é identificar as condições favoráveis para o que se deseja. Em vez de se concentrar no objetivo, nos atentamos às condicionantes. As condicionantes constituem uma configuração que contém os fatores portadores do efeito. Ou seja, não é uma questão de querer. É uma questão de identificar as condições de sucesso. Por isso, para o sábio estrategista, é fundamental saber como identificar essas condições e ter a capacidade de explorá-las. É nesse momento que entra o Kung Fu, pois será através desta habilidade que você saberá como explorar o potencial de uma situação. E você? Já passou por situação similar? Como foi sua reação diante do inevitável? Você concorda com a cultura da antecipação? Deixe nos comentários. As melhores observações serão compartilhadas nas nossas lives das sextas-feiras. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com o Fogo.